Nero aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje mais um vídeo da série de entrevistas aqui, né? Tô com essa celebridade aqui, ó, mais uma pessoa que veio realizar o sonho americano aqui nos Estados Unidos, né? E ele é um pouco diferente, né? Porque o sonho dele é ser ator, né? Tipo, é uma coisa bem específica, né? Aí ele vai contar um pouquinho da história dele aqui, mas antes, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então, se apresenta aí, seu nome. E aí galera, eu chamo Sandro. Canal. Meu canal é Queridão em New York. Queridão em New York, já vamos começar aí, né? Por que o queridão em New York? Já conhece? Já conhece? Porque assim, eu não sou popular, assim, nunca fui popular, mas eu tinha muitos amigos no Brasil, assim, sempre fui de ter muitos amigos. Até na faculdade, assim, eu acho que depois de um mês de faculdade, me chamaram pra ser diretor de centro acadêmico de comunicação, de centro acadêmico da faculdade, porque eu conhecia muita gente de todas as outras turmas, né? E aí, como eu conheci as pessoas, as pessoas sabiam o meu nome, só que eu não sabia o nome delas. Então eu chamava de Queridão. E aí, queridão, tudo bem? Ô, campeão. Ô, campeão, ô, amigão, beleza? Queridão, e aí? É tipo quando você ia pedir alguma coisa no restaurante, né? É, ô, queridão, ô, e aí, chefe? Ô, amigão. Ô, amigão. E aí, tipo assim, isso aqui, você vai, ainda sempre me chamar de Queridão, mas o que pegou mesmo foi depois de um vídeo, dá pra falar do vídeo deles? Dá pra falar? Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que é Queridão. É o nome do vídeo, você colocar Queridão no YouTube. Olha aí, depois vocês vão entender. Vocês vão ver demais, cara, é o vídeo favorito deles. E aí, depois disso, no trabalho, cara, assim, meu chefe do meu setor, assim, chamou todo mundo do meu escritório, vem ver esse vídeo aqui, vem se não, Sandro. E aí, mostrou o vídeo, todo mundo, ah, o queridão. E aí, depois desse dia, todo mundo me chamou de Queridão. E aí, Queridão em New York. Queridão em New York, vou deixar o canal dele na descrição aqui, tá bom? Sigam ele no Instagram também, tá aparecendo aí, beleza? O que que te fez vir pros Estados Unidos, né? Pergunta a chave. Bom, como você mesmo falou, é um sonho, é... Só que, assim, antes de eu ter o sonho de ser ator, eu já tinha o sonho de vir pros Estados Unidos. É, eu sou cristão, então eu penso pra mim que há 10 anos atrás, quando eu me converti, eu creio que Deus me deu uma promessa que Ele ia me trazer aqui. Foi um sonho, literalmente, eu sonhei, que eu estava trabalhando numa empresa multinacional, falando inglês, bonitão, de terra, tudo mais, casado, casado. Não vai acontecer, hein? Vai acontecer, em nome de Jesus. Aqui você já tá, já, né? É, aqui eu já tô, falta só casado, pretendentes aí, mandem currículo. Tá aberto o processo seletivo. E aí, tipo assim, daí eu já criei muito nessa promessa, e isso foi 10 anos atrás, hoje eu tô com 25, foi aí que eu não tinha 15 anos, 15, 14 anos, que eu tive esse sonho. E aí eu me preparei pra isso, eu estudei desde 2011, comecei a estudar inglês, me preparar, que eu sabia que eu ia realizar essa promessa, Deus ia cumprir essa promessa. Aí foi em 2008, ano passado, 2008, 2018, ano passado, eu trabalhava como arquitetura, eu trabalhava e estudava arquitetura, e aí por questões de estresse, trabalhando muito, eu falei, ah cara, preciso de um hobby pra me desestressar, sabe? Eu tava entrando numa época de depressão na minha vida, de tanto, sabe? Só quando você sabe, só trabalha, trabalha, trabalha. Eu tava num estresse, assim, entrando numa depressão, eu falei, cara, preciso de um hobby, preciso de um hobby pra me aliviar. E aí eu comecei a fazer teatro, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca... Fiz curso? Sim. E aí fiz curso de teatro, e cara, me apaixonei pelo teatro, me apaixonei por atuação, fiz algumas peças na escola que eu fazia, a escola Atos, lá no Brasil. E aí quando eu fiz teatro, eu tive uma paixão imensa por atuar, eu falei, cara, isso eu quero pra minha vida, isso eu quero. Apesar de amar a minha arquitetura, eu não me via daqui a cinco anos, dez anos, como um arquiteto numa empresa, sei lá, sabe? Não conseguia me ver ali. Mas como um ator, futurador, isso fica na minha cabeça, eu sabe, sei lá, segurando o Oscar, assim. Tipo, sabe? E eu sinto, ao invés de ser uma loucura estar aqui, e pra, tipo, meu, largar tudo do Brasil, pra vir, tipo, eu tinha uma vida boa no Brasil, não posso reclamar da vida que eu tinha lá, mas eu deixei tudo pra realizar esse sonho, sabe? E aí foi isso, aí hoje eu tô, hoje até tô dando passos, tô, fiz, tô, iniciei um curso de atuação aqui também pra Hollywood, pra fazer audições, pra comerciais, pra filmes de Hollywood, e tô, tô em busca desse sonho. Como que foi pro inglês, né? Você já falava inglês lá no Brasil, ou quando chegou aqui, como que foi? É, eu comecei a estudar inglês em 2011, assim, eu comecei a estar sozinho, ó, autodidata, e depois, depois que eu já sabia um pouquinho, eu fiz um curso de seis meses pra pegar uma influência melhor, sabe? Sim. Depois desse curso eu já consegui me comunicar em inglês pras pessoas. Meus amigos sempre falam, assim, que eu era até meio chato com isso, porque, tipo, qualquer pessoa que falava inglês, eu falo inglês, vou te falar inglês com vocês, vou testar meu inglês, porque, tipo, eu nunca tive vergonha, acho que isso é uma... E é o certo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me ajudou, sabe? Porque eu nunca tive vergonha de testar e... De errar, né? De errar! As pessoas têm medo de aprender o idioma justamente por causa de julgamentos, né? Ninguém... Aqui, quando você... Mano, depois que você vem pra cá, que você vê as pessoas falando inglês, você fala, caramba, eu tinha vergonha por nada, né? Por nada, por nada. Porque tem muita gente que fala inglês errado aqui, tipo, ninguém tá nem aí, sabe? Ninguém tá nem aí, sabe? O importante é você se comunicar. Fazer entender e se fazer entender. Exatamente. Uma das coisas que eu mais ficava de cara, depois que eu aprendi inglês, é... Uma das coisas que eu mais ficava de cara, é as pessoas se... Elas ficavam... Elas presas à gramática. Ah, sim. Tá ligado? Elas empacavam... Empacavam. Essa é a palavra. Empacavam na gramática. E aí, elas tipo, ai, eu não sigo o perigo no verbo de perigo. Falei, meu, fala! You must... Sabe? Speak. Fale, não. E ela, ai, não sei, fala. Como a gente fala errado, não falava. E eu falava, cara, eu nunca tive esse medo. Eu sempre... Eu tentava falar. Você aprende inglês igual as crianças aprendem inglês. Exatamente. Falando. Igual a gente aprende português quando a criança, né? Falando, né? Como que foi pra se adaptar aqui depois que você chegou, né? Foi difícil? O que você achou? Você achou que ia ser mais fácil? Como que foi? Adaptar. É, assim, não foi muito fácil, vou falar a verdade, não foi fácil. Mas também não foi um bicho de sete cabeças. Eu... Eu... Gra... Assim, pra dizer a verdade, o que me ajudou foi Deus. Assim, porque eu... Cara, eu vejo Deus, assim, em tudo. Desde a primeira vez que eu vim pra cá nas férias. Eu vim... Em 2018 eu vim de férias pra cá em setembro. Eu vim pro Brasil. Depois eu vim agora em fevereiro. Esse... Em 2019. Cara, cada detalhe Deus tem me ajudado. Eu cheguei aqui. No quarto dia eu consegui um trabalho. Um dia depois eu consegui... Consegui casa. É... Então, tipo, eu fiz uma boa casa. Graças a Deus, a segunda casa eu consegui um bom quarto. É... Uma boa vizinhança. Eu moro no Queens, né? Não moro numa comunidade brasileira. Mas consegui uma boa... Consegui me adaptar lá, numa região onde eu moro lá. Então não foi difícil, sabe? Eu consegui me adaptar bem. Até, assim... Não tive aquela coisa de... Ah, isso é... Tipo assim, você chegou... Como foi? Como que você procurou o quarto, por exemplo? Ah, eu fiquei no Hostel a primeira semana. Fiquei no Hostel. A maioria de todos não estão... É, fica no Hostel. E aí eu... Quarto eu procurei no PregList. Tem um site de... Tipo, é um tipo classificado aqui. Velho pra caramba que existe até hoje. Tinha no PregList. Então eu procurei no PregList um quarto. E achei lá um quarto lá que tava lá. Fui lá no cara. E... Conversou com ele. Acabou. Tá o dinheiro aqui. Tá o dinheiro tá aqui. Pode morar, né? É, basicamente isso. A arte de se comunicar. Sim, exatamente. Exatamente. Porque as pessoas perguntam, Ah, mas o que que eu vou fazer com o... Eu vou chegar e vou fazer como, né? Por isso você tem que reunir as informações, né? Tipo assim, ele já sabia que o PregList era uma opção pra ele procurar quarto, né? É, uma coisa que me ajudou muito, na verdade, foi eu ter me preparado. Cara, a primeira vez que eu vi em setembro, eu me preparei... Assim, acho que é mais de três meses me preparando. Nossa, no meu HD, assim, tem 15 dicas de vídeos de youtuber, assim, que eu vou baixando. Ah, tipo, eu procurava muito vídeo de youtuber, sites. Cara, eu fiz um... A primeira vez que eu vim pra passear, eu fiz um roteiro por hora. Tá ligado? Não foi por dia, foi por hora. Eu, tipo assim, nesse dia, hora tal, fazer tal coisa, hora tal, fazer tal coisa, hora tal, fazer tal coisa. Tipo, eu fiz um mapa. Eu não vou mostrar no celular. Mas eu fiz um... Peguei no Google Maps, coloquei os trajetos, o que eu quero fazer. Salvei os trajetos, mandei pra tela inicial de cada dia, tá ligado? Deu no dia, eu chegava, clicava lá e ia seguindo o trajeto do dia. Foi muito organizado, assim. Tipo, eu não sou organizado na minha vida, mas nessa viagem, eu me organizei pra caramba. E deu tudo super certo. É, quando você se organiza, quando você planeja, né? Você planeja. É muito mais fácil, você só vai seguir o planejamento, né? O planejamento. Acabou. Lógico que tem os improvisos aí. Exatamente. Não, teve improviso. As coisas que você não espera que aconteça, acontece. É, tipo... Quase... Só posso contar agora, mas... Esse próprio vídeo, né? Quase fui deportado, a primeira vez que eu vi. Tipo, a primeira vez que eu vim pra cá, eu... Cara, eu me preparei tudo e tal, mas aí quando eu cheguei, preparei pra ir na entrevista da alfândega, eu tinha escrito o que que eu ia falar, o que que eles iam perguntar, tinha tudo que preparar. O cara quer ver o futuro. Não, tipo assim, tem alguns vídeos que... As possibilidades, né? É, o que eles podem me perguntar. Tem uns vídeos que falam. Eu me preparei pra tudo. E aí, e aí, só que tipo, eu não me preparei com as minhas próprias bancadas. Porque eu, pelo menos, eu dou muito vacilo. Não, eu vou em consideração. Eu não em consideração os meus vacilos, porque eu sou o rei dos vacilos. Eu dou muito vacilo. E aí, o que que o Manezão do Sandro fez? Eu fiz uma amizade com uma família lá, eram a mãe, a avó, a mãe e a filha, lá em Guarulhos ainda, lá em São Paulo. Eu tava lá esperando o voo, elas também, e eu vim pra cá. E aí, conversando, a gente ia no voo junto, beleza. E quando a gente, eu sou um voluntário junto. Quando a gente chegou, indo em Nova York, no aeroporto, de Newark, elas estavam com um monte de malas, e eu tava só com uma. Eu falei assim, ah, vou ajudar elas. Aí eu falo, a mala delas, um cavaleiro, sou um cara gentil. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Nunca, nunca. Eu fui carregar a mala delas. Cara, eu passei por tudo, assim, os policiais. Quando eu cheguei no último policial pra sair do aeroporto, o cara falou, você tá aqui com, você tá falando que tem uma mala só, porque você tá com duas malas. O cara falou, vai pra salinha. O cara me pegou, me pegou, deu a mala pra mulher, pegou a minha mala e levou pra salinha. O cara arrebentou a minha mala, quebrou tudo, sério? Arrebentou a minha mala. A policial, quando arrebentou a minha mala, era uma mulher, ela até ficou sem graça. E eu aproveitei essa situação, que ela ficou sem graça, pra brincar com ela. E aí eu falei assim, é não, é a mala emprestada mesmo, não é minha, pode quebrar. E aí ela riu. E aí eu consegui fazer uma situação que era tensa, ficar mais tranquila, sabe? Mas assim, depois ela viu que eu não oferecia perigo, ela me liberou. Ah, é? Fez o exame de toque em você. Pegando esse embalo aí, já foi uma dificuldade, né? Quais foram as maiores, tirando essa, né, que já foi tensa, já, que você esteve aqui? Então assim, eu acho que, eu acho que tá muito ligado a isso, as dificuldades que eu passo aqui em Nova York, tá muito ligado a isso. Do meu direito de ciência, você é vacilão, assim. Eu, 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 eu sou muito impulsivo, minha personalidade, sabe? Sou muito impulsivo, eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Não penso muito, não penso duas vezes. E por ser assim, eu acabo errando muito as coisas. E, e, no Brasil, eu tive meus melhores amigos, né, se vocês estão vendo esse canal, esse vídeo aí, galera, amo vocês. É, meus amigos, eles sempre me aconselharam muito. Então eu fazia alguma coisa, eu perguntava pra eles, falava, não, Sam, cara, não é uma boa ideia, isso aí vai dar, vai dar, vai dar, vai dar ruim, não faz isso. E eles me salvavam de muita coisa que eu ia fazer merda, tá ligado? E é o que eu não tenho eles, e aqui eu vou, penso a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, dá merda. E aí, tipo, eu me ferro muito por isso. Então, o que eu tenho mais dificuldade é a saudade dos meus amigos, sabe? Tenho muita saudade dos meus amigos, porque eu defendi deles mesmo pra me guiar, assim. Eu me qualifico como uma bola de boliça, ligado? Você pega o sander e joga ele, assim, deixa ele seguir o caminho. Mas se não me empurrar numa direção certa, pra eu ir no caminho errado e fazer merda. É fácil, então eu tenho muita saudade. E, claro, eu tenho a saudade da minha família, a saudade do... Mas assim, meus amigos, eles sempre me davam conselhos, assim, sabe? Hoje aqui, é claro, ainda peço conselhos pra eles aqui, mas eles tão longe e tal, não é a mesma coisa, né, sabe? Não é, não sabe certinho o que eu tô passando, como que é a vida aqui, assim. Então, é, eu tenho muita saudade de ter, de estar sozinho nas dificuldades, assim, pra mim é o maior problema. Pô, você, cara, você passar mal, vomitar, sozinho, mano, você não tem ninguém pra te dar um copo d'água, só pra segurar tua cabeça quando você vomita, mano. É triste. Você não pode beber, então. Eu não posso beber. Você pensa em voltar pro Brasil? Bom, sinceramente, bom, sinceramente, desculpa, mãe, desculpa pro pessoal, que a imigração não usa. Mas não, não penso, não penso. Assim, eu tô vivendo um sonho aqui, amo esse lugar, amo Nova York. E eu, assim, claro, quero voltar pra rever meus amigos, rever minha família, mas por férias, assim, sabe? Só voltar, ficar uma semana e voltar pra cá. Mas, claro, depois, sabe, daqui a uns 5 anos, quando eu tiver casado já, bonitão, beleza, aí eu volto. Fala a melhor coisa que te aconteceu aqui nos Estados Unidos. Caraca, a melhor coisa, velho. Difícil, porque, assim, desde que eu cheguei aqui, só me aconteceram coisas boas. É, não, é porque, assim, eu sou suspeito. Só coisa boa? Não, assim, não, não, assim, não, não é que só coisa boa. É claro que aconteceram coisas ruins. Mas, assim, é que, assim, eu sou suspeito pra falar. Sou suspeito pra falar porque eu amo os Estados Unidos. Meu, eu sonho em estar aqui desde os 15 anos, tá ligado? Há 10 anos atrás eu sonho aqui nesse lugar, sonho de vir pra cá. Então, eu, literalmente, tô realizando um sonho de estar cá. Eu, eu, a primeira vez que eu vim em setembro, eu andava nas ruas, tipo assim, ah, tá ligado? Sonhando. Então, eu, até as coisas ruins que, fala lá, tem coisa ruim, não é que não é perfeita. Tem, tem sujeira, tem algumas coisas, sei lá, que às vezes te tratam meio mal e tal. Mas, até essas coisas ruins tem tudo que é lugar. Então, eu, eu acho que, eu só vejo coisa boa. Tipo, desde que eu cheguei aqui, eu consegui trabalho, trabalhei de dishwasher num restaurante. Daí, eu passei e, em um mês, depois de ter como dishwasher, eu fui promovido pra ser caixa. Isso, tipo, meu, nunca. Você põe alguém em um mês como caixa, tá ligado? Então, eu passei pra ser caixa, depois de um mês. Depois, eu acabei saindo desse trabalho e, agora, hoje, eu tô como delivery. Meu, eu tô amando fazer delivery, porque eu passei por Nova York o dia inteiro, tá ligado? Tenho o meu horário, eu sou meu próprio chefe, então, tô amando o que eu tô vivendo hoje. O quarto que eu tenho é maravilhoso, eu amo meu quarto. Amo minha região, que é onde eu moro. Os amigos que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aulas pra Hollywood. Pô, isso é sensacional, eu tô amando isso. Tô fazendo aulas pra fazer... Só coisa boa, então. Tô fazendo audições, logo, logo, vocês vão me ver na telinha. Claro, logo, logo, né? Daqui a um tempo, mas vamos ver, quem sabe, aí, fazendo uma audição, fazendo um monólogo, fazendo um seriado aí. Então, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a Nova York, a esse lugar aqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. E sigam o Sandro no Instagram pra ver mais o dia-a-dia dele aí. E se inscrevam no canal dele, tá bom? Sim, sim. Tá aparecendo aí, vou deixar na descrição também, né? Tá bem bacana lá. Pra você acompanhar a trajetória dele aqui e um dia assistir ele na Netflix, né? Vamos torcer aí, né? Ah, e vejo a entrevista no meu canal. Ah, é, a minha entrevista... Que é o quê? Eu gravei uma entrevista entrevistando o Neru no meu canal. Então, se vocês querem conhecer mais essa pessoa maravilhosa, assista o vídeo no canal dele, tá bom? Também tá na descrição aí, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.